Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 5.761 De 27 de abril de 2006 Regulamenta a lei número 8.313 De 23 de dezembro de 1991 Estabelece sistemática De execução do Programa Nacional De Apoio à Cultura Pronac E dá outras providências Capítulo 8 Das disposições finais E transitórias Artigo 53 O Ministério da Fazenda E o Ministério da Cultura Disciplinarão em ato conjunto Os procedimentos para a fiscalização Dos recursos aportados pelos incentivadores Em programas, projetos e ações culturais Com vistas à apuração do montante da renúncia fiscal De que trata este decreto Nos termos do artigo 36 da lei número 8.313 De 23 de dezembro de 1991 Leitura do decreto número 5.761 De 27 de abril de 2006 Regulamenta a lei número 8.313 De 23 de dezembro de 1991 Estabelece sistemática De execução do Programa Nacional De Apoio à Cultura Pronac E dá outras providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução e edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros A voz do cidadão